Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FCE No vídeo de hoje a gente vai estar colocando o motor no quadro da bike motorizada Nesse vídeo aí a gente vai fazer um suporte, eu com meu irmão que tá aqui A gente vai fazer um suporte aqui pra conseguir parafusar o motor da roçadeira Que era da roçadeira, que agora é da bike A gente vai conseguir parafusar esse motor no quadro Então, provavelmente a gente só vai fazer uma chapa ali que a gente tá estudando já Fazer dois furinhos parafusar, vou mostrar daqui a pouco Rapaziada, se estiver gostando desse projeto, deixe seu like, se inscreva no canal E indica o canal pra algum amigo seu pra nós chegar logo aí aos mil inscritos, beleza? Vou virar a câmera aqui e vou mostrar qual é a nossa ideia, beleza? Rapaziada, tá aqui ó, a peça que a gente fez, certo? Tem dois furos aqui que é pra parafusar no quadro O motor vai aqui, nessa parte vai o motor, certo? Vou pegar o motorzinho aqui Tá aqui ó, o motorzinho Vamos virar aqui Ó, a nossa ideia é parafusar aqui É desse jeito, né? Eu acho que é A gente vai parafusar ali ó E aí, essa parte daqui vai no quadro, certo? Já tem dois furos lá no quadro A gente já fez aqui também, ó, dois furos aqui no quadro, certo? Já tem Só que, a gente vai colocar o pinhão aqui ó, pelo lado de trás ali A gente vai colocar o pinhão, a corrente vai ficar por aquele lado, certo? Por causa do lado da BR andar pra frente Se a gente parafusar a chapa direto aqui O motor vai ficar muito pra lá E vai ficar fora de centro a corrente Vai ficar trabalhando torta Então, a gente pegou esse metalom aqui ó E ele deu certinho a medida pra gente colocar ele aqui de espaço Tipo, de espaçamento Pra conseguir fazer a corrente bater alinhado lá atrás, certo? É isso, não é? É É Então, a CDE foi pegar isso aqui Esses dois furos vão bater com aqueles furos ali da chapa E vamos passar os parafusinhos Cadê o parafuso? Aqui ó Tchau Tchau E aí, rapaziada Motorzinho encaixado no quadro ali ó Só falta o parafuso lá de cá E o que eu tava explicando aqui ó Vou mostrar pro outro lado Aqui Aqui de trás dá pra ver ó Tá vendo? Essa parte aqui ó É onde vai o pinhão Ele tem que bater aqui nessa reta Se a gente não colocasse aquele espaçador lá na frente ó Aqui Se a gente não colocasse o espaçador Ele ia ficar muito pra fora A corrente ia ficar aqui fora, sabe? Então, com aquilo ali a gente conseguiu jogar o motor mais pra fora assim E dar certo o alinhamento Só pra fuzar ali já era Aí depois Agora isso aí já dá pra gente trabalhar pra alinhar Esse motor, essa corrente aí com a roda de trás Depois a gente vai jogar uma chapa Alguma coisa daqui De cima Nesse parafuso daqui da bobina Que tá batendo a reta bem certinho aqui A gente coloca aqui só pra segurar pro motor não ficar balançando assim Eu acho que no mais é isso, né? É Rapaziada, comenta aí se vocês acham que nós devemos fazer um escape muito louco pra essa bike Por enquanto A gente vai andar nesse escapezinho aqui mesmo Depois sai um muito louco aí Por aqui por baixo Tá com a sobra grande aqui ó A gente colocou só pra dar alinhamento Quando tiver A gente conseguir alinhar a corrente lá atrás A gente vai tirar e vai cortar ele aqui a sobra Então rapaziada Assim colocamos o motorzão aqui no lugar, certo? E O motor aqui agora já fica mais fácil pra gente trabalhar a parte de trás ali da corrente e tal Próximo vídeo a gente vai só funcionar esse motor, certo? Vamos fazer isso? Acho que vai ser Vamos só funcionar esse motor aqui no próximo vídeo Só pra vocês verem ele roncando no quadro E pra gente ver também se ele vai tremer muito E eu tô achando que ele vai ficar vibrando assim ó E aí a gente vai ter que colocar algum suporte daqui pra cima Mas esse aí a gente vai funcionar pra fazer o teste, beleza? E pra ver também a questão da gasolina, onde a gente vai conseguir colocar Eu acho que era melhor se a gente conseguisse colocar um tanque aqui em cima Vamos ver a questão de gravidade também da gasolina descer, se vai dar certo Então rapaziada, esse foi o vídeo, tá aqui atrás Ali ó, o motorzinho fixado no quadro, certo? Tá aqui o engenheiro da obra ali atrás Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixe muito seu like, se inscreva no canal E compartilhe o canal pra gente chegar logo aos mil inscritos E aí E aí E aí E aí